Vencemos a primeira final, Santos 3, América 2, esse é o tipo de jogo que o time tinha realmente que vencer porque contra adversários como América, Curitiba, Cuiabá, Vasco, nós sabemos que são aqueles que vão disputar o mesmo campeonato que o Santos. A atuação não foi boa, o Santos começou tomando um gol em erro de saída de bola, claramente eu não gosto do sistema que o Odair utiliza, que é de fazer os volantes subirem quase até a intermediária e os laterais não dão opção, então fica só o João Paulo e os dois zagueiros, é muito pouco. Então isso faz o João Paulo ter de esticar a bola toda vez e aí o próprio Marcos Leonardo não tem essa característica de jogo de fazer pivô, de reter a bola e tem 1,74, não é jogador para isso. Então o time tomou o gol, fez o gol numa jogada individual do Soteuro, quando era a única opção que se apresentava mesmo, foi na raça, né? E aí ele tocou para o Flamengo Mendoza que fez o gol, virou o jogo também com a participação do Mendoza, uma cobrança de falta e ele deu assistência de cabeça para o Ballerman. E aí o Santos vira no intervalo com 2x1, mas sofre o gol logo no começo do jogo e uma jogada pela direita num erro do Nathan e num mau posicionamento também do Messias, mas reconheça-se que assim como no primeiro gol, no segundo ambos estavam sozinhos de novo, né? Então essa questão da recomposição pelos dados, né? O daí precisa acertar. Com o Mendoza fazendo essa recomposição é complicado. Ele centralizado, ele é perigoso, ele tem senso de colocação, tem oportunismo, finalizamente. E por causa dele nós conseguimos fazer o terceiro gol de pênalti, que foi o pênalti que foi convertido pelo Márcio Mionado, né? Não foi uma grande atuação, no final tivemos a pressão pelo erro bobo que o Ballerman cometeu na Intermediária Regula América, teve que voltar e cometer a falta, trocar o risco de gol feito pela falta. Isso criou mais pressão, o América teve uma oportunidade, o João Paulo fez uma grande defesa na cobrança dessa falta. Depois teve uma outra jogada na área que também foi perigosa, ele teve uma ótima participação. Mas enfim, o que valeu nesse jogo foi a vitória, né? O melhor do jogo foi o Mendoza, sem sem dúvida alguma, não pelo papel tático que ele cumpriu, mas quando ele, por iniciativa própria, como ele se sente melhor, ele caiu para o meio e aí ele gerou várias situações de perigo. E o pior foi o Natan, que cometeu o erro individual, mas ficou sozinho várias vezes na marcação. Dos que entraram, eu gostei do papel tático que o Ruiz fez, de primeiro fechar pela direita, depois quando o Ângelo entrou, ele fechou pela esquerda. Teve um papel importante na circulação da bola, mas assim, é um time ainda que não passa confiança nem para mim e acredito que para nenhum torcedor. É um time que carece de compactação das linhas, de aproximação, de triangulações, depende muito das jogadas individuais e dessa bola esticada encontrar um bom contra-ataque. Se não, fica difícil para o Santos conseguir ser perigoso e fazer gols. Hoje fez três, graças a Deus, mas tomou dois. O que vale, de qualquer forma, é a vitória. O Santos agora fica com quatro pontos, sai da zona de rebaixamento, onde ele estava nas duas primeiras rodadas. E agora, vamos ver como é que se projeta o restante do campeonato. Isso talvez ajude a levantar o ânimo. Claro que tira um pouco do peso sobre o Odair, né? Já se falava que ele estava ameaçado em caso de um mau resultado hoje. E vamos ver como é que o time consegue ir ultrapassando esses obstáculos. Agora passou essa fase de jogos em casa e vamos ter os jogos fora. Vamos ver como é que se comporta. Mas o que vale é que, de novo, eu reitero, ganhamos a primeira final e foi isso que valeu. Obrigado a todos. Henrique Farinha aqui para o BSS, direto da Vila Belmiro, pouco após o final de Santos 3, América Mineiro 2. Valeu, galera. Bom fim de semana a todos.